Qual a diferença entre Marketing Digital e Marketing Multimível? E as pirâmides financeiras, onde se encaixam? O que você vai acompanhar nesse vídeo, é logo depois da vinheta, se liga aí! Já fizemos aqui um vídeo sobre o que é o Marketing Digital, vou deixar um link na descrição para você acompanhar. Hoje vamos elencar as diferenças entre Marketing Digital e Marketing Multimível e também discorrer sobre as perigosas pirâmides financeiras, que já pregou e continua pregando muita peça e prejuízos para milhares de pessoas. Como já tratamos em um vídeo sobre esse assunto, como falei há pouco, vou procurar resumir um pouco sobre o que é o Marketing Digital. Marketing Digital é tudo relacionado a um produto, serviço ou uma identidade visual. que usamos para promover ou divulgar nas plataformas digitais, ou seja, na internet. Usamos a rede para divulgar nossos conteúdos e produtos. Os produtos podem ser físicos ou infoprodutos. Divulgamos esses conteúdos e produtos com o objetivo de captar leads para nossa estrutura própria ou encaminhá-los para as plataformas de vendas, diretamente, como a Monetize, Hotmart, Ebraip, Eduz, Amazon, etc. Você pode trabalhar no Marketing Digital como produtor, ou seja, vendendo seu produto físico ou serviço, e também como afiliado, representando e promovendo os produtos dos produtores cadastrados nas plataformas, se tem há pouco. No primeiro link da descrição, tem um treinamento que te orienta a trabalhar de ambas as formas. Clique e confira. Já no Marketing Multinível, os lucros são obtidos através das vendas de produtos físicos efetuados por seus representantes e pessoas ligadas à sua rede interna. Suas vendas vão aumentando quando você vai recrutando e catando pessoas, onde você passa a ganhar comissões sobre a venda dessas pessoas recrutadas, e assim sucessivamente. Como exemplo de empresas de Marketing Multinível, podemos citar a Herbalife, Amway, Renaudé e Abom. No Marketing Multinível, como se trata de produtos físicos, você é o responsável pela venda e entrega do produto. Você se fideliza com a empresa. Mesmo tendo o nome Marketing em comum, ambos, tanto o Marketing Digital quanto o Marketing Multinível, são diferentes. No digital, você usa a internet para vender online, usa a estrutura da rede, não há o contato direto com a pessoa. Contato ao vivo, só através dos botões de WhatsApp ou WhatsApp, que você pode colocar em suas páginas de vendas. As vendas são realizadas automaticamente, através de suas campanhas, seja em anúncios ou nas comunicações. Já no Marketing Multinível, a venda é feita através de um representante, onde é feita a entrega do produto, que é físico, como já falei. Quem nunca ouviu falar da LX Free ou da Aves Plus Master, que são apenas dois exemplos de inúmeros casos que já tivemos de pirâmides financeiras? É preciso ter muito cuidado, porque as técnicas e formas de abordagem das pirâmides e Marketing Multinível são as mesmas, muito parecidas. Apesar de ter muitas empresas sérias que praticam o Marketing Multinível, como já citamos, por exemplo, a Amway, a diferenciação de uma pirâmide para Marketing Multinível é muito difícil. Muitas pirâmides até vêm travestidas com alguns produtos físicos de baixa qualidade, apenas para, em inglês ver, as pirâmides têm como premissa só o topo delas ganharem. Quando a oferta for muito tentadora, desconfie sempre. Foi criada nos Estados Unidos uma regra básica para saber se uma determinada empresa de Marketing Multinível é uma pirâmide ou não. É a chamada regra do 70%. Se a arrecadação da empresa vem com 70% das vendas de seus produtos, ela não é pirâmide. No entanto, se ela tem a maior parte de sua renda proveniente do recrutamento, é o famoso golpe da pirâmide. Uma outra maneira de descobrir se uma empresa de Marketing Multinível é pirâmide são as maneiras de abordagem. Os praticantes de pirâmides costumam ser muito invasivos, com uma persuasão acima da média. Chega a ser irritante. Quando isso ocorrer, desconfie também. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative o sino para ser avisado das postagens. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima.